Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Pró Maria e Anderson aqui. Olha só Anderson, nossa aula de número 144. Aquela aula 150 tá chegando aí, mas enquanto ela não chega, dá aquele like aqui pra gente, deixa aquele comentário maravilhoso aí, né? E se inscreve no canal da Seduc, mas também não pode deixar de compartilhar o nosso vídeo aí pros coleguinhas de vocês, pra que a gente consiga atingir o maior número de alunos da rede municipal de Feira de Santana e alunos aí de outras, né? De outras cidades, né? Da rede privada, porque o importante é compartilhar o conhecimento. Hoje, dia 27 do mês 7 de 2021, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria e Anderson, mais uma aula aqui com vocês. Vamos continuar aí, né? Nossa temática, né? Mundo dos Invertebrados. Pois é, o que será que é, né? Um animal invertebrado. Vocês já sabem porque a gente já deu uma pincelada aí com vocês, já deu essa introdução, mas Anderson, olha só pra essa imagem aí na tela. Temos flores e borboletas. Borboletas, será que as borboletas são animais vertebrados ou invertebrados? Você acha o que, Anderson? Não tem osso, pois é. Então, se eles não possuem ossos, não possuem coluna vertebral nem crânio, eles são o que? Invertebrados. Pois é, as borboletas são animais invertebrados. O Pró, mas se eles são invertebrados, como é que eles se sustentam? Vamos descobrir isso aqui no decorrer da nossa semana. Vamos lá, próximo slide aí pra vocês, próxima lâmina. Uau, já começamos com vamos produzir. Pois é, nossa aula aqui hoje foi bem diferente. Vamos produzir aí. Querem produzir com a prova? Pois é, a hora de colocar aí, né? As mãos na massa. Empolgado, Anderson? E hoje você vai amar, porque o nosso, né? Nosso momento de produção, a nossa produção, será uma coisa que você gosta bastante, Anderson. Porque eu gosto pouquinho. Adivinha o que é? Comida. Não é bolo, mas é comida. Comida. Bom, vamos produzir uma Maria Mole. Não sou eu mole, tá? Não é Maria Pró-Mole. Ó, Anderson lá, gente, já querendo comer. Anderson, é demais. Vamos aqui falar, né? Sobre uma receita, né? Do... Bom, a receita a gente já sabe que ela é dividida em duas partes. A dos ingredientes, não é isso? E o modo de preparo. Quando a gente fala de ingredientes, a gente precisa estar atento a uma coisa, Anderson. As unidades aí de medidas, as convencionais e as não convencionais, certo? E aí a gente tem as duas. Quando a gente fala de xícara, né? Isso aí tem, assim, ingredientes. Duas xícaras de açúcar. Lembra lá do nosso vídeo, né? Das datas comemorativas, os festejos aí do Brasil, que a Pró fez aquela receita do bolo de milho? Pois é. A Pró, inclusive, mediu pra vocês uma xícara, não foi isso? Uma xícara, ela tem o quê? Menos de 200 ml. Lembram disso? Que a Pró introduziu o conteúdo da água numa xícara, de um copo descartável. E uma xícara, a gente percebeu que sobrava um pouco. Então, se o copo tinha 200 ml e a gente colocou o conteúdo em uma xícara e ainda sobrou, é porque uma xícara tem menos de 200 ml. Então, pra essa receita, vamos usar duas xícaras de açúcar, 500, né? Gramas de gelatina em pó sem sabor, 500 ml, né? De água quente e 500 gramas de coco ralado para empanar. Só que, né? Isso, é... Quando a gente fala aí da água quente, a gente tem que pedir a ajuda de um adulto, porque a gente vai utilizar um fogão e pra não acontecer o quê? Um acidente. Bom, e aí a gente tem o seguinte, ml. 500 ml aí de água quente. ml é mililitros, né? Isso a gente usa para líquidos. E gramas a gente vai utilizar para coisas sólidas. Lembram desse conteúdo? Pois é, a gente tá fazendo uma retomada aqui agora. Quando a gente usa xícara, ah, são duas xícaras, três, quatro, com a unidade, ó, xícara, com essa unidade xícara, a gente pode utilizar tanto para sólido quanto para líquido. Já o ml, não. A gente vai utilizar o quê? Para líquido. É o quê? Unidade de capacidade e grama de peso, não é isso? Então, gramas, ó, 500 gramas. Lembra que a gente viu isso? Um quilo tem quantas gramas? Mil gramas. Um litro tem quantos ml? Mil ml, não é isso? Bom, e a gente vai para o modo de preparo. Polvilhe a gelatina na água fervendo, mexendo sempre. Leve para a batedeira, junte o açúcar, mexa bem, ligue a batedeira por 10 minutos, né? Ou até aí, essa mistura ganhar consistência que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, coloque um pano de louça, né? Que é pano de prato sobre a batedeira para não espirrar. Mas aí, é só para a gente não fazer aquela bagunça que a Pró sempre faz. Unte, né? Uma forma com óleo. O que é untar? É você passar um pouquinho de óleo ali. Coloque a maria mole e leve para gelar. Corte em tiras e depois passe no coco ralado, não é isso? Então, provavelmente aí dessas 500 gramas de coco ralado, sobe um pouquinho para não conseguir 500 gramas de coco ralado, conseguir menos. Posso fazer? Pode. Você pode diminuir aí a sua receita, fazer a metade da receita. Se você vai fazer a metade, ao invés de usar uma xícara, você vai fazer o quê? Ó, vai usar, ao invés de usar duas xícaras, você vai usar uma. Ao invés de usar 500 gramas, qual a metade de 500? Desculpa, de 50 gramas de gelatina. Qual a metade de 50? 25, porque 25 mais 25 dão 50 gramas. Você pode o quê? Fazer a continha aí e ver qual seria a metade dessa receita. Pró, posso dobrar essa receita? Pode. É só você fazer o quê? Multiplicar por dois. Lembra que a gente fez a conta aqui de dobro? Posso triplicar essa receita? Posso fazer o triplo dela? Pode. Você vai multiplicar por três, certo? Então, vamos lá. Agora, a mágica, Anderson, vai acontecer. A gente vai para um outro espaço fazer a receita e daqui a pouco a gente volta para essa aula. E aí, amores? A Pró mudou o ambiente com vocês, né? Sou eu aqui. Vou até dar aquela abaçadinha, Anderson, ó. Cadê, cadê? Para a Maria aqui com vocês, tá? E vamos fazer aqui agora a tal Maria Mole, né? A tal Maria Mole. E aí, a gente vai precisar do quê? De elementos sólidos e elementos líquidos, né? Isso a gente sabe que líquido a gente trata em quê? Em ml e sólido a gente trata em quê? Em gramas e quilos, né? No líquido também a gente tem um litro. Então, vamos lá. Para a nossa receita, a gente vai precisar do quê? De duas xícaras o quê? De açúcar, né? Mas aí a gente vai utilizar o copo descartável. Vocês lembram, né? Que a xícara, ela é o quê? Menos a que tem dizendo aqui embaixo, ó. Não sei se vai dar para ver direitinho. 200 ml, certo? Então, como a xícara é um pouco menos, a gente só não vai encher o copo, certo? E vai colocar aqui nessa batedeira, né? A batedeira de provânia, mais uma vez, né? Vamos lá. Aqui o açúcar. São duas xícaras de açúcar, conforme a receita lá. Ó. Só não enxergo. Um. Ó. Pronto. Temos aqui. E aí ele diz, olha, 500 ml de água. Que a Pró já fez a medição. Já tá aqui. A água tá quente, tá? Pede ajuda aí de um adulto pra isso aqui. E aí ele diz um outro ingrediente, que é o quê, ó? A gelatina em pó, sem sabor. Pró, eu só tenho da outra gelatina. E aí? Não. Tem que usar essa daqui pra poder fazer a marimouro. E aí você aqui, ó. A embalagem da gelatina, ela vem com, ó, 24 gramas. Soltando uma graminha só, né? Pra 25. Lá da receita, pedem o que? Pede o quê? 50 gramas, tá? Não tem uma embalagem de 50 gramas. A gente vai usar daqui, tá? Vai interferir um pouquinho na receita. Talvez ela não fique tão durinha quanto ela der, ó. A Pró tá cortando aqui a embalagem. direitinho, as duas, ó. Tá vendo? Pra quem não conhece, eu vou até abrir aqui ao meio. E a gente vai jogar essa gelatina aqui na água, ó. Tô vendo? Ela é um pozinho, tá? Beijezinho aqui, ó. As duas. Tem que tá aqui. E a Pró vai pegar uma colher, tá aqui na frente. Eu trouxe tudo. E a gente vai, ó, mexer. Por que que a gente precisa fazer isso aqui? Para hidratar, ó. A gente vai mexendo. Tá vendo? E vai mexendo. Hidratar a nossa, ó. Porque se a gente não fizer isso aqui, na hora que bater, caramba, vai dar muito errado. Ó. Tem um outro ingrediente aí na nossa receita. Você sabe qual é, Anderson? O coco. A gente vai usar nesse instante. E o coco, por ser sólido, a gente precisa fazer o quê? Ó. Já dissolveu? Não. Tá ouvindo lá os pedaços? A gente vai continuar o quê? Mexendo até dissolver mais um pouquinho. E vai mexendo, ó. Aí tem um bolinho aqui ainda. Vamos tentar dissolver essa dona adinha aqui, ó. Por que que a gente precisa dissolver? Porque se na hora que bater ali, não vai ficar legal. E é justamente essa gelatina aqui, gente, que vai dar aquele ponto, aquele ponto gelatinoso lá, né? Na nossa maria molha, ó. Mexendo. Passa a colher aqui na lateral, ó. Tá vendo? Vai ficar, né, lá no fundo, alguns, ó, algumas bolinhas ainda, mas não tem problema, tá? Por que a gente tá fazendo isso aqui? Pra mostrar pra vocês a estrutura, né, de um animal invertebrado. Um animal, sim, né, coluna vertebrada. Pega esse conteúdo aqui, ó. Despeja aqui na nossa batedeira. Raspa até o finalzinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu botar esse aqui. E vai ligar a batedeira. Tá? Como é? A prova é tirar isso aqui. A gente vai utilizar daqui a pouco isso aqui pra gente colocar, né, a nossa gelatina. Organizando o local pra não ficar tudo sujo, não é isso? Pronto. Tudo que a gente já utilizou, a gente vai, o quê? Colocando do ladrinho aqui. Porque a gente não vai usar mais agora. Deixa eu botar aqui. Aí liga a batedeira. E vai bater por aproximadamente, aí, 10 minutos, tá? A prova, obviamente, vai cortar aqui o pedaço que ela vai bater tanto pra não ficar tão cansativo pra vocês. Tá vendo? Vou deixar o início aqui pra vocês verem como é que fica, tá? Não vai ficar o tempo inteiro batendo. E vai bater. 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 Pois é. Batemos aqui por 10 minutos e olha só o que virou, né? Viram só? Mas, antes da gente transferir isso daqui pra esta forma de vidro, né? Vamos fazer o seguinte. Aí, na receita, pede para untar. Untar. A gente vai pegar aqui um guardanapozinho, né? Pra não sujar a mão. E vai fazer o seguinte. Óleo, né? Margarina não é legal. Nem uma telha, tá, gente? Usa um óleozinho. A gente tá usando o óleo da Pravânia aqui, porque é muito chique. Até o óleo dela é chique, gente. Chique toda. Chegou, é bom isso. Ó, e aí a prova... Por que a gente tá fazendo isso aqui? Para não grudar, tá? A gente vai, ó, passando o óleo. Algumas pessoas, inclusive vocês vão encontrar receitas aí na internet, é o seguinte. Que já colocam o óleo, tá? A prova comprou aqui uma embalagenzinha com 100 gramas, tá? A gente não vai passar todo o material. Mas você pode usar as 500 gramas. Lembra que a prova falou? Você pode, ó, 100. Ó, tá aqui, tá vendo? 100 gramas. Por que que tá em grama, né? Por que que isso aqui tá em grama? Porque é o quê? Sólo. Se fosse líquido, estaria aí em ME, certo? A colherzinha tá aqui. A prova vai limpar aqui os ganchos, ou da batizeira, certo? E vai retirar isso daqui. Ó, tirou. A gente vai despejar aqui e vai aguardar na geladeira. Ó, como ficou, tá vendo? Vai aguardar o quê, Pró? Vai aguardar endurecer a moça Maria Mor. Tá? Sobrou um pouquinho aqui da receita, porque o vazio, tá? Vai sobrar um pouquinho, não tem nada novo. A gente coloca um copo descartável. E vamos esperar isso aqui esfriar e endurecer. Tá? E aí a gente vai esperar isso aqui endurecer pra gente cortar e melar num coco. Mas isso aí, fiquem calmos, que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Mais uma mágica vai acontecer pra gente limpar aqui a mesa, tá? Pois é, voltamos, né, gente? E agora aqui, depois de o quê? Uns 40 minutos da nossa produção de Maria Mole na geladeira, né? Ela ficou bem... Ó, estão vendo? Bem Maria Mole, né? E aí aqui, ó. Sim, tá vendo que ela tá desgrudando? Deixa eu citar pra vocês verem aqui, ó. Ó, mesmo com óleo, ela ainda deu uma grudadinha aqui no vazio. Aí o que a Pró Maria vai fazer? Ela vai dar uma passadinha de faca aqui em volta, ó. Para ajudar a desgrudar. E vamos lá. Cortar a Maria Mole, né? Pra poder servir aqui. Olha só. Vamos ver, olha. A Provânia que tava aí super ansiosa, tá vendo? Pois é. Bom, a Maria Mole tá aqui. Mas pra finalizar, a gente precisa do quê? Olha, do coco, né? Cortar aqui a embalagem. E colocar em um pratinho aqui, ó. Esse pratinho que todo mundo tem em casa. O que que a gente tá fazendo essa receita de Maria Mole pra vocês, certo? O que que a gente fala sobre o animal invertebrado? Que ele não tem osso, certo? Bom, aqui temos a Maria Mole. Que é um doce, uma sobremesa aí. Bem molinha. A Provânia vai tirar esse pedacinho aqui. Olha só. E vai colocar aqui no coco. Ó. Duas situações aqui pra vocês, tá? Olha só. Coloquei. O que foi que aconteceu com ela, ó? Ela está o quê? Mole. Porque ela não tem nada pra estruturar. Não tem nada como apoio. Mas a Provânia trouxe aqui, ó. Um palitinho. Não foi isso? Um palitinho de churrasco. Vai deixar essa Maria Mole aqui no cantinho. E vai pegar essa outra que tá aqui, ó. Foi o que a Provânia fez? Ó. Ela colocou em um palitinho de churrasco. Esse palitinho de churrasco aqui tem a função de quê? De uma coluna vertebral. Ó. Vou. Pra ficar simpática também. A minha Maria Mole. Vou passar aqui no coco, tá? Pronto. Aqui ela tá em pé. Ela não tá mais virando como a outra. Se a Pró tirar aqui, né? Obviamente vai fazer o quê? Ela vai se partir pra um lado. Porque é assim que funciona o quê? O organismo dos invertebrados. Mas aí você vai me dizer, mas Pró, e o caranguejo? O caranguejo, ele é um animal invertebrado. E, né? Ele não tem aí coluna vertebral, não tem crânio. E ele também não é molengo, como a Maria Mole. É como se eu pegasse essa Maria Mole aqui. Tá? Derretesse esse chocolate aqui. Imagine só. Pra eu derreter esse chocolate. Delícia, né, gente? E aí eu desse um banho aqui nessa Maria Mole. Ela ia ficar durinha assim, não iria? Mas, quando eu quebrasse dentro dela, ainda seria o quê? Maria Mole. Porque ela não teria o quê? Esse palitinho aqui, que é o quê? A coluna vertebral. Então, qual é a grande característica dos animais invertebrados? Não terem o quê? Coluna vertebral e nem o crânio. Então, o ambarato é o animal invertebrado, mesmo tendo aquela estrutura, né, que permite aí que ela se locomova com bastante rapidez. Ela não tem coluna vertebral. E o quê que seria coluna vertebral? Seria como esse palitinho de churrasco aqui, que sustentaria, né, a barata e permitiria, como a gente tem, né? A Pró sempre vira aqui, ó, que faz isso aqui. Então, não tem essa possibilidade também de movimentação. Então, o que é o animal vertebrado? O animal que possui coluna vertebral e crânio. E o animal invertebrado é aquilo que não possui. A água viva, ela é o quê também, ó? Bem, o quê? Molenga, assim como o polvo. Pô, tem uma grande questão aí, né? Assim como os animais vertebrados, eles são divididos em grupos, os animais invertebrados, eles são tantos, como a Pró já falou com vocês, que essa divisão aí, na verdade, ela é muito mais complicada. E o que que acontece também, né? Os animais invertebrados, tá, gente? Ocupam, vocês vão ver daqui a pouco, uma grande parte aí dos números dos animais. Então, vamos lá, concluindo aqui a nossa Maria Moli, né? A gente vai cortando, após já dar as explicações do porquê da receita aqui hoje, tá? Olha só. Vem lá daqui como já tá toda molenga, coitada. E aí você, na sua casa, depois de fazer essa receita, você vai observar tudo isso e vai, ó, cortar. Corta os pedacinhos, tá? Pode ser em uma assadeira com pedaços menores e você vai observando a estrutura, né, da sua Maria Moli. E sempre que você for cortando, vai lembrando. Tá, porque foi que a Pró ensinou a receita da Maria Moli? Pra gente lembrar o que é um animal invertebrado e que ele não tem sustentação, assim como os animais vertebrados. Quem são os animais vertebrados? As aves, os mamíferos, certo? Então, ó, tirou aqui, vai tirando. Posso cortar em pedaços menores? Pode, olha só. Cubinhos, inclusive, ó. Se o coco não der, você pega uma outra vasilhinha de coco, porque na receita, inclusive, fala sobre o quê? 500 gramas de coco. A Pró utilizou quantas gramas aqui, ó? 100 gramas. Não foi isso, ó? Coloca mais coco pra ficar bem legal. Usa o coco, ó. E vai fazendo o quê? Os cubinhos. Né? E vai guardando depois em uma bandejinha. Tem uma bandejinha aí, Pró, não, né? Ó, vou dar uma aqui a provânia pra ela experimentar. Já que ela cedeu aí a... Ó, e você vai o quê? Melando. Perceba que também, nem usando o coco, na verdade, o coco aí também não dá uma estruturação. A Maria Mole, ela continua sendo o quê? Mole. Então, ela continua sendo um animal invertebrado. Mesmo eu colocando o chocolate por fora, ela vai continuar sendo o quê? A Maria Mole, tá? Ela só iria mudar, na verdade, se eu mudasse o quê? A composição dela, né? Que foi quando a Pró pegou o quê? O palitinho de churrasco e colocou. Não foi isso? Então, façam a receita aí, aproveitem a aula, aproveitem tudo que vocês têm aí pela frente, tá? Tirem foto. Não deixem de tirar foto da receita, não, porque a Pró quer ver. Agora a Pró vai comer aqui, né? Vai experimentar, vai guardar o de Anderson, obviamente. Vai experimentar essa Maria Mole, porque ficou linda pra caramba, né? Vamos lá? Pronto. Aí, Provinha tá escolhendo, aí eu quero a minha no palitinho. Você quer o quê? Invertebrado ou invertebrado? Não, você quer vertebrado. Com palitinho de churrasco é vertebrado. Tá sustentável. É, pois é. Palitinho de churrasco é o quê? Vertebrado, porque está o quê? Sim, o quê, ó. Tem aqui o quê? Uma coluna. Sim, invertebrado. Vou experimentar aqui também, fazer uma de Ana Maria Braga. Bom, aí, agora vocês aprenderam, né, com essa dica aí da Maria Mole, o chocolate que a Pró utilizou aí pra demonstrar, né, que alguns animais possuem, né, essa proteção, mas que essa proteção não quer dizer que ele seja o quê? Um animal vertebrado. Como esses que a gente tem aqui na imagem. A gente tem uma borboleta, a gente tem a joaninha, a gente tem um gafanhoto, a gente tem uma formiga. Todos esses aí são animais invertebrados, tá? E aí existem outros animais invertebrados que possuem essa capinha aí, essa capa de proteção, assim como é o caranguejo, Anderson. Pois é, o caranguejo, ele tem aquela capa dura ali, né, de proteção, mas também é um animal o quê? Invertebrado, porque ele não possui o quê? Coluna vertebral. E ficou muito fácil de aprender depois dessa receita aí, da dica que a Pró trouxe pra vocês. Vamos seguindo. Bom, invertebrados, né, fora todas as dicas que a Pró já deu aí, são aqueles animais que não possuem o quê? Os ossos da coluna vertebral nem do crânio. Exemplos de invertebrados são as formigas, né, as minhocas, as águas vivas, os polvos, as estrelas do mar. Opa, mas a estrela do mar, ela é tão resistente, e ela não é um animal vertebrado, não. Porque pra ser um animal vertebrado, ele precisa do quê? Da coluna vertebral, dos ossos da coluna vertebral, e de quem mais, ó, do crânio, que é essa estrutura óssea aqui, tá? Que o quê, ó, que protege o nosso cérebro, tá? Vamos seguindo. Olha aqui os desenhos, né, a gente tem aranha aqui também, né, tem uma lacraia, tem um siri, que é diferente aí do caranguejo, mas que também tem essa capa de proteção, e temos aqui o gafanhoto. Vamos lá. Um curioso fato, é que mais de 95% dos animais existentes no planeta são invertebrados. Poxa, mas 95%, o que é que isso quer dizer? Né? 95%, você vai pegar 100 coisas, dessas 100 coisas, 95 delas, são invertebrados. É como se você tivesse um local, com 100 animais, certo? Desses 100 animais, 95 deles, 95, são invertebrados. Coisa pra caramba, né, isso? Bom, os vertebrados, né, como os cachorros, os gatos, os seres humanos, não chegam nem a 5%, ou seja, 5 desses animais seriam os vertebrados. Se bobear, nem esses 5, certo? Pois é, 95% é muita coisa, muita coisa. e isso não é aqui em feira, não é aqui no Brasil, é no planeta inteiro, no planeta inteirinho. Bom, os invertebrados são considerados os animais mais antigos da Terra, pois é, além de serem, ó, a maior parte, eles também são o quê? Os mais antigos. Por quê? Porque eles derivam de uma forma de vida primitiva e unicelular. Lembra quando a Pró falou de célula aqui pra vocês, que seria a menor parte de um ser vivo, né, e que essa célula aí, né, seria tão pequenininha, tão pequenininha, que a gente não conseguiria ver com os olhos, que precisariam utilizarmos o quê? Os microscópicos, que seriam, pra ampliar isso, ó, bonito, gostei. Pois é, elas são formas primitivas e unicelulares, ou seja, de uma célula só, como os protozoários e amebas, né, apenas depois deles é que surgiram os animais mais evoluídos, que foram chamados de vertebrados. Então, primeiro, nós tivemos os protozoários, né, as amebas, pra depois os invertebrados, pra só depois que? Os vertebrados. Então, tudo aí, com relação aos animais, começa onde? Nos animais invertebrados. E você aí, né, sem querer, dá uma chance para os animais invertebrados. Bom, como existem muitas espécies e famílias de animais invertebrados, eles existem em vários lugares diferentes, alguns como a formiga, a minhoca, que vivem em terra firme, né? Bom, o que a prova quer dizer aqui pra vocês? São muitos, são tantos, né, e são tantas espécies e famílias e tal, que existem várias classificações. A gente não vai tratar aqui sobre as classificações dos animais invertebrados, porque isso é um conteúdo um pouquinho lá pra frente, tá? Para as séries que vão para os anos, é, os anos seguintes. E aí, a pra trás mais uma imagem, olha aí, né, a estrela do mar, aqui a estrelinha do mar, que também é um animal invertebrado, o escorpião, que é um animal perigoso e que é invertebrado também, né? A, o caracol aqui, né, que tem a casinha dele aí nas costas. Bom, outros, né, como o povo e a água viva, vivem no mar. A gente já falou aqui de alguns que vivem na terra. E aí, tem outros que vivem aonde? No mar. O povo, a água viva, para quem já foi na praia aí, né, que pode ter visto aí uma água viva, é um animal o quê? Invertebrado, como a Pró falou aí, do caranguejo, do siri. Bom, tem alguns também que vivem aonde? Em rios e água doce. Alguns em regiões quentes e outros em regiões frias. Por quê? Vai variar isso aí, porque vai mudar o quê? O habitat, não é isso? O habitat desses animais. A gente também já estudou sobre isso aqui. Olha só, a gente já vai estudando várias coisas que a gente vai ver lá na frente, não é isso? E vocês já estão aí bem informados sobre tudo isso. Então, por que que muda, né, o local de vida? Porque vai mudando o quê? O habitat. Muda o habitat por quê? Porque vai mudar o que cada um desses animais precisam para sobreviver. sobreviver, tá? Bom, por ser uma classificação que possui muitos animais diferentes, como a Pró acabou de falar aqui, fica difícil dizer uma característica específica que está presente em todos, além da ausência de quê? Da coluna vertebral. Olha quantos animais a Pró foi falando aqui. Não foi isso? Falamos da coluna vertebral, é isso que caracteriza os animais vertebrados, mas apareceu a formiga que é diferente do caracol, que é diferente da joaninha, que é diferente da água viva, que é diferente do pulmo. Então, são tantas características que eles possuem, são tantos que, né, não tem uma característica que você vai dizer assim, ah não, é comum, a não ser o quê? A ausência da coluna vertebral. Então, essa característica aí é que vai o quê? Nortear todos esses animais, tá? Invertebrados. Bom, por exemplo, o número de patas varia bastante. Tem alguns sem nenhuma, enquanto tem outros com mais de 100 patas. Então, tá, classificar pelas patas já não vai dar muito certo. A locomoção parece bem parecida. A maioria deles consegue se mover sem nenhuma dificuldade. Apenas a esponja do marco, depois de adulta, não consegue se mover. Por que ela não consegue se mover? Porque ela fica dura, né? Aquela proteção dela ali enrijece, ou fica bem dura, e ela não consegue mais se mover quando está o quê? Adulta. Então, são vários animais com várias características, né? Olha só o caranguejo. Gosta de caranguejo, Anderson? Imaginei, Anderson, né? E, Anderson, poxa, hoje teve comida, hoje teve tanta coisa legal, tanta coisa bacana. Gostou da aula de hoje? Pois é, gostou da aula, né? Comeu a Maria Mole, né? Por que você gostou? Gostou da Maria Mole? Higienizar? Vou higienizar você daqui, ó. Ó, álcool em gel, não é isso? Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem isolamento social, distanciamento social, se possível for. Certo? E aproveitem aí agora, né? As novidades, né? A TV, temos aí, estamos na TV, Anderson, estamos no YouTube, para o que? Estudarem ainda mais, tá? Um beijo de Pró Maria, um beijo de Anderson pra vocês, e façam a receita, marquem a gente aí no Instagram, certo? Mandem pros professores de vocês, estamos aguardando as novidades. Beijo! Tchau!